Mas, meu caro senador, meus caros colegas, eu tenho acompanhado a crise que se abateu sobre o povo de Espírito Santo, a crise grave que está vivendo naquele Estado. O noticiário é farto, rádio, jornais, televisão. Ainda há pouco, numa reunião da bancada do PSDB, conversamos com o governador Paulo Artunque. Eu não vi nenhum reparo à atuação do governo federal neste momento. Pelo contrário, todos dizem que o governo federal está presente, solidário, atuante para ajudar o governador Paulo Artunque a defender a ordem e a lei no seu Estado. Não há nenhum tipo de vazio do governo federal em matéria de atuação nesta área, neste momento, no Estado, no Espírito Santo. O governo federal é, sim, digamos, responsável por alguns instrumentos de apoio ao sistema penitenciário dos Estados. E eu registro que, há muitos anos, o fundo penitenciário, os recursos do fundo penitenciário vinham sendo drasticamente contingenciados pelos governos anteriores. O presidente Michel Temer já liberou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os Estados, para construir presídios e, ao mesmo tempo, há uma medida provisória tramitando aqui no Senado, no Congresso, para que uma parcela desse recurso pode ser usada também na área de segurança pública, naquilo que ela faz em interface com o sistema penitenciário. O governo tem tomado atitudes, diferentemente, eu me lembro, meu prezado amigo José Eduardo Cardoso, que disse, olha, se eu fosse, eu preferia ir para o inferno a ser preso nesse sistema. E, no entanto, os governos anteriores muito pouca coisa fizeram para, pelo menos, manter o sistema penitenciário. Promessas de construção de presídios federais foram muitas feitas. No entanto, há apenas quatro presídios federais funcionando no nosso país, inclusive um no seu Estado. De modo, senhor presidente, meu caro senador, o governo está atuando, está presente, o ministro da Justiça Interino é um homem que, se eu fosse presidente, poderia, inclusive, tranquilamente nomeá-lo como ministro efetivo. Essa é uma decisão que cabe ao presidente, mas o fato é que ele está à frente do Ministério, é um jurista renomado, um homem de larguíssima experiência na gestão pública, inclusive na gestão do Ministério da Justiça. Ele já foi, trabalhou junto com outros ministros da Justiça, trabalhou no governo da presidente Dilma. De modo que não há nenhum vazio nessa área. Pelo contrário, nós temos o Estado, o governo federal, atuando na área de segurança pública, no governo Temer, como nunca antes, como há muito tempo não se atuava. De modo que eu agradeço, de qualquer maneira, a preocupação de vossa excelência é sempre uma preocupação que deve ser levada em conta, mas nós devemos aprimorar o nosso esforço. Mas o fato é que o esforço existe e vazio não há. O vazio não existe, o vazio, nós temos um governo atuante e dirigente para atender os problemas emergentes da segurança pública. Muito obrigado.